Uma doença grave, mas que muitas vezes pode passar despercebida Ao contrário do que muitos pensam, a tosse nem sempre é apenas um sintoma de resfriado Explica esta técnica da Secretaria de Saúde E é preciso ficar atento para outros sintomas que podem aparecer Posteriormente pode aparecer febre normalmente à tardinha Sudorese noturna, muito suor à noite, perda de peso, fraqueza E posteriormente levando até sangue no escarpo No ano passado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde Foram registrados 666 casos de tuberculose E nesse ano, já foram 432 casos contabilizados até o momento Mas apesar de assustador, a Secretaria garante que está dentro da normalidade Mas é preciso ter atenção para os moradores de rua e as pessoas que vivem em áreas periféricas É o que a técnica alerta Essas regiões são mais propícias devido à aglomeração de pessoas E os moradores de rua por conta do grau de exposição Detalhes que aumentam as condições de contágio O bom mesmo é ficar atento, se prevenir e tratar nos locais adequados Para casos mais graves, como tuberculose extrapulmonar O tuberculose medicamentosa resistente Tem que ir para o centro de referência de tuberculose Que fica na UCEMAR da Rua Bahia